A dica de hoje tá muito legal. Vamos aprender a forrar latas de leite que você com certeza iria jogar fora, mas agora com essa técnica você vai fazer várias e vender. Você vai aprender a forrar a sua lata tanto por fora como por dentro com papel de presente, sem rugas, sem amassar, com uma técnica muito fácil, hein, minha amiga? Então, se você gostou da dica e quer aprender, deixa seu like e assiste esse vídeo até o final. Olá, minha amiga! Tudo bem com você? Espero que sim, tá bom? Bom, se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Agora, se você não é inscrito no meu canal, minha amiga, se você ama artesanato, como eu amo, é um motivo enorme pra você se inscrever agora, ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e eu tenho certeza que você não vai querer perder, tá bom? Então, vamos ao passo a passo. Muito bem! Você vai pegar a sua lata, vai higienizar ela bem, lavar, tirar as colas, secar, tá bom? Deixar ela bem bacaninha pra gente começar o trabalho. Bom, pra você conservar bem a sua lata, vamos passar umas duas de mão de prime, tá? É bem importante porque com isso ela não vai enferrujar com o tempo, tá certo? E se você não tem prime aí ou acha o prime muito caro, eu tenho aqui, eu ensinei aqui no canal, um prime caseiro e tá no vídeo anterior a esse, tá bom? Vai lá e aprenda! Bom, vamos usar uma tinta PVA pra pintar? Pintar nas bordinhas da lata, eu escolhi uma cor combinando com o meu papel de presente, tá vendo? E você vai pintar só nas bordinhas, tá? Na parte de cima e embaixo da sua lata, certo? Muito bem! Feito isso, nós vamos medir a nossa lata. A minha lata tem 11,1 cm, eu acho, né? É 11,1, tá? E de comprimento, ela tem 32, tá? Então, eu não sei o tamanho da sua lata, então você vai fazer a mesma coisa e vai medir aí a sua. Achando a sua medida, você vai cortar no papel cartão, tá vendo, ó? Bem certinho. Olha, eu medi, cortei bem certinho, deu, tá vendo? Na conta aqui a nossa lata e a parte de dentro, a única diferença é que você vai ter que aumentar 2 cm, tá? Pra poder fazer um ótimo acabamento dentro dela. Então, você vai, além dos 32 no meu, que eu achei, eu coloquei mais 2 cm na parte de dentro, tá ok? E o tamanho é o mesmo, tá vendo, ó? Só muda mesmo 2 cm na parte de dentro, tá? Ó, 11 cm deu o meu, a parte de dentro, e 34 de comprimento, e a parte de fora, 11 cm por 32. E você vai pegar agora o seu papel de presente e vai cortar maior, tá? Uns 2 cm, 1,5 cm de cada lado, olha. Tá vendo, ó? Pode ver que o meu papel de presente está maior, tá? Então, 1,5 cm, 2 cm no máximo, tá bom. Porque a gente vai colar aí no papel cartão, utilizando cola branca, tá? Cola branca normal, você vai passar aí no seu papel cartão, tem que ser papel cartão, tá amiga? Cartolina é muito mole e não vai ficar um bom trabalho. Então, utilize sempre papel cartão. E você vai passar cola em toda ela com o pincel e depois esticar bem com o rolinho pra não ficar rugas, tá bom? Nessa parte, preste muito atenção. Na hora de colar, vai ser tipo você estiver colando um contarte, ó. Vê a medida certinho, ó, eu dei uma errada ali, aí eu voltei, tá? Vai ser como o contarte, você vai colar aos pouquinhos, passando um paninho seco, tá vendo, ó? E vai colando devagar, tá? Pra não enrugar, pra ficar bem lisinha, tá? Olha a minha, ficou super lisinha. Ficou bem bacana. Agora, nós vamos, na parte de dentro, nós vamos colar somente as duas laterais e a parte de cima. A parte de baixo, não. Mas antes, você vai cortar na diagonal os três cantinhos, como eu fiz no vídeo. E vai colar as três partes. As duas laterais e a parte de cima. A parte de baixo, não. Por quê? Nós vamos fazer um acabamento dentro da lata com esse papel, tá certo? Então, você vai colar, ó, como eu estou fazendo no vídeo. Olha, ficou super lisinho. E você viu que eu não colei a parte de baixo, tá vendo? Então, agora você vai fazer alguns picotes, olha. Tá vendo? Dessa maneira, ó. Ok? Muito bem. Vai ficar assim, tá certo? Aí, você dobra ela ao contrário, ó. Tá? Pra ficar bem certinho. Porque isso vai ser um acabamento por dentro da lata. Depois, quando a gente for fazer, você vai entender, tá bom? Ó. Tá. Feito isso, vamos reservar essa parte. E você vai fazer a mesma coisa com a parte de fora. A única diferença é que você vai colar os quatro lados, tá? Tira as pontinhas e vai colar toda ela. Tá vendo, ó? Eu usei um cartão de crédito aqui que eu não usava mais. Tá vendo, ó? Aí, você vai passando, vai limpando pra não borrar o seu papel. E vai ficar assim, ó. Tá certo? Bem fácil até aí, né, amiga? Tá, agora que nós temos essas duas lados, vamos reservar. Bom, minha amiga, vamos dar uma pausa bem rapidinha aqui no passo a passo. Que eu quero dar um recado pra você aí, que é artesã iniciante. Ou até mesmo uma artesã profissional, já avançada. Que tá com grandíssimo problema de vender o seu artesanato. Isso é comum, tá, amiga? Quase todas nós temos problemas de vender. Mas, euzinha aqui, Debbie, tem a solução pra você. Eu tenho um mini curso gratuito com sete aulas com a Karine Otto. É um curso maravilhoso, gratuito, hein, amiga? Pra você receber, pra você ganhar, é só você assistir o vídeo até o final. Terminar de assistir o passo a passo. Que lá eu vou te explicar como ganhar esse mini curso. É bem fácil, tá bom? Então, eu te espero lá. Bom, agora nós vamos fazer o fundo e a tampa da nossa lata. A tampinha da lata, tá vendo, ó? Sempre tem uma tampinha da lata, né? Essa tampinha, você vai cortar ela bem rentezinha, tá vendo, ó? Nessa parte, ó. Isso vai ser o molde do seu fundo e da sua tampa. Aí, você vai pegar e vai recortar. Duas vezes no papel cartão e uma vez no papelão. Tá certo? Muito bem. Depois que você cortou, você vai cortar também no papel de presente. Com um centímetro, dois centímetros maior, tá vendo, ó? As três partes, tá? Muito bem. Até aí, tudo certo, né? Agora, nós vamos colar. É a mesma técnica pra colar que nem nós fizemos na lateral. Vai passar cola em todas elas, tá? E vai colar no papel de presente. Dessa maneira, ó. Passa o paninho pra não ficar com rugas. Ficar bem lisinho, tá? É importante isso. Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos picotar também, igual nós fizemos naquela parte de dentro da lata. E você vai fazer isso com as três partes, tá vendo, ó? Vai ficar assim, tá? Todas as três, tá? Bom, agora nós vamos colar. Vamos passar cola. Também nas laterais, ó. Passa cola. Estica bem com o pincel. E vai dobrando esses picotes, ó. Tá? Faz bem bonitinho pra não ficar com rachaduras do lado, tá? Porque aí fica parecendo picote. Então, faz bem direitinho pra ficar um ótimo acabamento. E eu fiz, ó, as minhas três partes. Já dei uma adiantada. Muito bem. Próximo passo. Você vai pegar uma das partes que você colou o papel cartão. Que você colou o papel de presente. E uma parte de papelão. E vai colar uma na outra. Nesse momento, eu utilizei cola quente. Mas também pode ser usado a cola branca, tá? Aí, ó. Você vai colar uma na outra. Que vai ser a nossa tampa. Ó, tá? Olha que legal que ficou. E a outra, no papel cartão, vai ser o fundo da nossa lata por dentro. Na tampinha, eu coloquei um pingente, ó. Tá vendo? Pra ser o puxador. Aí, você pode usar o que você tiver em casa, tá bom? Fica a seu critério. Olha que gracinha que ficou a nossa tampinha. Muito bem. Vamos reservar a tampinha. E vamos agora encapar e forrar a nossa lata. Vamos começar pela parte de dentro. Que é essa parte, tá vendo? Que ficou um lado picotado. E vamos passar cola branca em toda a lata por dentro. Bem caprichada essa cola, tá? Não economize. Capricha aí. Olha, já passei na minha. Tá vendo, ó? Passei bastante cola. Agora, você vai enrolar assim, ó. Do avesso. Com essa parte picotada, você vai colocar tudo pra dentro, assim, ó. Como eu estou fazendo no vídeo. Que é a parte de baixo. E você vai colocar isso dentro da sua lata. Olha. Colocando, você vai empurrando, ó. Pra dentro. E colando bem direitinho lá. Pra ficar bem forradinha, tá? Faz com capricho aí, amiga. Não faz de qualquer jeito não, tá? Aí, você vai apertando e vai ajeitando com carinho, ó. Na parte de baixo também. Tá vendo? Olha que perfeição que fica. Agora, no fundo, você vai passar mais um pouquinho de cola. E vai colocar aquela parte que nós encapamos de presente também no papel de cartão, ó. Vai encaixar direitinho. Tá? Aí, você coloca, ajeita direitinho. Tá vendo, ó? Está pronta a forração por dentro da lata. Olha que perfeito que ficou. Eu amei essa técnica. E eu tô vendendo bastante essas latinhas aqui, hein? Agora, na parte de fora, é a mesma coisa. Vamos caprichar na cola. Espalhar bem com o pincel. Tá? Bem caprichado. Amiga, se você tá gostando da dica, deixa um like aqui pra mim. Também deixe seu comentário, o que você tá achando, tá bom? Porque com isso, eu vou entender que você está gostando dos vídeos que eu tô trazendo aqui toda semana, tá? E isso também vai ajudar com que o YouTube mande notificações pra outras amigas, pra outras artesãs, tá ok? Então, deixa um like aqui pra mim. E também os seus comentários, que eu adoro responder. Bom, colei, tá vendo? Aí, você segura bastante nessa pontinha. Se você ver que não foi o suficiente a cola, coloca mais um pouquinho de cola. E aperta bem até colar, tá? Olha, a minha já colou. Já está pronta a nossa lata. Olha que linda. Aí, você pode usar qualquer tipo de papel de presente. Olha que forração perfeita. Você acha que você não vai fazer sucesso e não vai vender essas latas? Com certeza, minha amiga. Então, vamos lá. Vamos fazer e vender agora no final do ano. Tá vendo, ó? Então, se você gostou, deixa um like, minha amiga. E eu vou te esperar no próximo vídeo, que também é bem bacana, ok? Beijos, tchau. Então, o que você achou desse passo a passo? Bem facinho, né? E a dica, gostou? Se gostou, deixa um like aqui pra mim, amiga. Aquilo é muito importante, tá bom? Nunca se esqueça de deixar o like. E também seus comentários, que eu amo responder todos eles, tá bom? Aí, você está falando assim, Debra, para de meu blá-blá-blá. Cadê o meu curso gratuito que você prometeu pra mim? Simples, amiga. É só você clicar aqui no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, Que é o link do meu WhatsApp, tá bom? É só você clicar e deixar seu nominho. Não esqueça de deixar seu nominho, Que eu te envio na hora e também dizer que veio do meu canal, tá? Senão, eu não vou enviar. Brincadeira. Então, é só você clicar que eu te envio na hora. Caso demore um pouquinho, Tenha um pouquinho de paciência, Que eu devo estar ocupadinha, Mas assim que eu ver a sua mensagem, Eu te envio na hora, tá bom, amiga? Não esqueça do like. Se você ainda não é inscrita no canal, Se inscreva, tá bom? E eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau! Tchau!